Como ensinar o gato a usar a caixa de areia? Vem comigo para aprender mais essa aqui no Clube dos Bichos! Olá, eu sou o Guilherme Rezende, eu sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você informação confiável e de qualidade sobre o seu animal de estimação. Quando a gente pesquisa na internet, nós encontramos milhares de cursos que ensinam o cachorro a fazer o xixi e o cocô no lugar certo. Mas quando a gente vai falar sobre os gatos, parece que as doutoras acreditam que os gatos já vêm programados de fábrica e já sabem fazer o xixi e o cocô no lugar certo, eles já sabem usar a caixa de areia naturalmente. Na natureza, quando a gente vai observar os gatos, nós vemos que eles são presas e que eles também são caçadores. Como o odor da urina e das fezes do gato são bem fortes, mas eles precisam esconder os seus dejetos para evitar atrair a presença de predadores e também para que as suas presas não sintam a sua presença. Mas fazer o gato usar a caixa de areia não é tão simples assim. Nós precisamos ficar atentos a alguns detalhes. O primeiro fator a levar em consideração é a caixa de areia. Você pode comprar a caixa de areia mais bonita que você encontrar. Se ela não for funcional, esquece. O gato não vai usar. Então, dê preferência por caixa de areia que tenha uma borda bem baixinha para que o gato consiga entrar e sair da caixa de areia com facilidade. Além disso, fique atento ao tamanho da caixa de areia. A caixa precisa ter um tamanho que permita que o gato dê uma volta ao redor do próprio corpo dentro da caixa de areia com facilidade. Outro fator determinante no uso ou não uso da caixa de areia é a areia. Só que sobre a areia nós temos muitos detalhes que devemos observar. E por isso eu fiz outro vídeo aqui no canal. Então assista esse vídeo aqui para você ver quais são os detalhes que você deve ficar atenta na hora de escolher a areia para o seu gato. Você deve estar muito atento quando for escolher o local da casa para colocar a caixa de areia do seu gato. Assim como nós, seres humanos, os gatos gostam de privacidade quando vão usar o banheiro. Então procure um local na sua casa que seja mais calmo, tranquilo, que tenha pouco barulho, com pouca circulação de pessoas e de animais e que também seja de fácil acesso para o seu peludo. Além disso, os gatos não gostam que a caixa de areia fique próxima ao local que eles comem e também ao que eles dormem. Então nada de colocar a caixa de areia perto do comedouro do bebedouro do gato e também da caminha do seu animal. Também temos que lembrar que os gatos são animais que gostam de rotina. Então evite ficar trocando a caixa de areia de lugar na sua casa para evitar confundir e estressar o seu bichão. Antes de vermos as duas últimas dicas para acostumar o gato a usar a caixa de areia, entre no canal do Clube dos Bichos no Telegram para receber mais dicas e orientações sobre os animais de estimação. Eu vou deixar o link do nosso canal no Telegram aqui na descrição desse vídeo. Agora que você já comprou a caixa de areia, escolheu o melhor tipo de areia para o seu gato e também definiu o local da casa onde a caixa de areia vai ficar, chegou o momento de ensinar o seu gato a usar a caixa de areia. Depois que ele tiver tirado uma soneca ou após uma refeição, você deve pegar o seu gato e levá-lo até a caixa de areia. Você vai pegar a patinha dele e vai fazer alguns movimentos de cavar e de enterrar. Você vai repetir esse processo algumas vezes até o seu bichano acostumar com ele. Se você notar o seu gato meio perdido em casa, remexendo em almofadas ou estofados, leve ele o mais rápido possível até a caixa de areia. Essa ação de arranhar objetos macios normalmente demonstra que o gato está procurando algum lugar para poder fazer xixi ou cocô. Para incentivar o uso, comemore, dê petiscos ou faça muito carinho com o seu gato utilizar corretamente a caixa de areia. Agora, se ele fizer xixi e cocô num local que não é o adequado, você nunca deve bater ou xingar o seu bichano. Se você fizer isso, ele irá associar a punição ao erro e vai dificultar ainda mais o processo de aprendizado. Tenha muita paciência com o seu bichano acima de tudo. Por fim, você deve ficar muito atento com relação à limpeza da caixa de areia. Os gatos são animais muito higiênicos e não vão usar a caixa de areia se ela estiver suja. Então, você deve todos os dias limpar os resíduos que estiverem ali na caixa de areia e uma vez por semana lavar a caixa de areia com água e sabão neutro e trocar toda a areia da caixa. Lembre-se de que cada gato é único e cada um tem o seu tempo para se adaptar ao uso da caixa de areia. Ensinar um gato a usar a caixa de areia é uma tarefa que pode parecer simples, mas que exige paciência e persistência. Mas eu tenho certeza que você sendo uma doutora responsável e carinhosa, o sucesso é questão de tempo. Eu também sei que surgem muitas dúvidas e medos quando a gente está cuidando de um gato. Deixe a sua dúvida, deixe a sua dificuldade em cuidar de um gato aqui nos comentários desse vídeo para que eu possa te ajudar. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga que também tem um gatinho em casa. Vamos levar a informação confiável e de qualidade para todas as amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no Clube!